Música Hoje é um bom dia para se cometer um assassinato Bom, o corpo arrasta até ali no quintal e terra ao pé da minha roseira Essa parte não é muito simples, não é que remédio, não é? Como diz o ditado O difícil não é matar, complicado isso, mas se livrar do cadáver Música O Loren é um bom rapaz, não é? Sim Apesar da saúde fragilizada Quer fazer isso por desaforo, sua irmã e seu, acho feio, baixo, mesquinho E qual o problema? Estava enterrando um cadáver A senhora é muito engraçada, hein? Quer achar? E eu gostaria de saber se por aqui é seguro e tal Ah, que beleza Loren! Flávia, você quer pegar uma infecção ou coisa do gênero? Mas Loren! Vamos lavar as pão sim, é um hábito civilizado e higiênico tão custodado Ah, você está ficando doente, eu lavo a mão 15 vezes hoje O meu filho, ele estava brincando na bola dele, parece que ela vem fora aqui, na sua casa Seu filho quebrou a minha janela Oh, mãe, vai lá agora devolver a minha bola Oi, Presidente É isso que vamos no engaísse O meu filho se torna muito aí É isso que vai... Música Legenda Adriana Zanotto